O que aconteceu? Rodolfo, agora eu entendo por que sinto uma coisa tão especial por essa menina. Entendo por que sinto uma coisa tão especial pelo Luiz Alberto e pela menina. É que eles são... Rodolfo. Estou aqui, sorte. Luiz Alberto. Quer dizer... que quando você mencionou perto do Luiz Alberto o nome da Samantha, ele se assustou. Ai, mamãe, por favor. Eu vou ter que ouvir essa história de novo? Ai, não briga comigo, meu amor. Eu só estava tentando contar tudo a você. Como eu estou? Excelente. Estupenda. Mas... falta um toque. O quê? Que palhaçada é essa? Não, meu amor, não é palhaçada. Esse é o toque. A máscara do cassino. A que usam lá. Todas as moças que, à noite, fazem de tudo para ficar com seu marido. Você ficou louca? Não, não, não. Não estou louca. É uma ideia brilhante. Para falar nisso, custou um dinheiro a um amigo que comprou de uma das recepcionistas. mercenários do cassino. Se você colocar isso, poderá espiar todas as noites o Luiz Alberto e passar despercebida. Que tal? Assim eu descubro. Quem é a mulher misteriosa que deixou o Luiz Alberto tão estranho? Eu vim falar com você, Sorte. Só se for outra hora. Ela está comigo. Mas foi ela mesma que pediu que eu viesse, não é verdade? É, Luiz Alberto, mas isso foi eu. Bom, mas hoje estou aqui. Isso é o que importa, não é? Rodolfo, me desculpe. Me desculpe. Está bem. Tem que entendê-la. Agora mais do que nunca, Samantha precisa falar comigo. O que aconteceu, Laura? Samantha descobriu que foi casada com Luiz Alberto Arangori. Você me deixou esperando. Eu não pude ver. Eu... Estava com você o tempo inteiro na minha cabeça. Tanto que quase podia sentir seu perfume. Como agora. Agora, mais do que nunca, não te quero longe de mim, Isabel. Porque agora eu sei que você foi meu marido e o pai da minha filha. Eu amo você. Eu também, meu amor. Eu também te amo muito. Você não sabe o quanto eu te amo. Você não sabe o susto que você me deu. Eu também te amo, meu amor. Você não pode me deixar nunca, ouviu? Você não pode me deixar nunca. Mas, Alberto, quero que me fale de você. Que me conte o seu passado, sua vida. Que me conte... Sobre essa mulher. Essa mulher que você tanto amou e perdeu. Eu perdi por causa daquele desgraçado do tapete. Não vamos falar dele agora. Além disso, não quero que tire esse sorriso tão bonito da sua boca. Quero falar sobre uma coisa que... Que faça você sorrir. Por exemplo, De seus filhos. Você tem filhos, não tem? Tem duas meninas. A mais velha que é a minha dor de cabeça e... Uma menina de três anos. Isabel. A filha do meu grande amor. É o marido dela, Rodolfo. Legalmente, ele ainda é. Esse sujeito fez muito mal a ela. E a qualquer momento pode fazer de novo. Você é psicólogo. E sabe muito bem que, seja o que for, ela tem que enfrentar. Luiz Alberto... É o passado dela. É a memória. E quem sabe o futuro dela, Rodolfo. Mas esse amor deve ficar no passado. Se eu quiser continuar vivo... Tenho que me conformar. E você, eu juro... Me devolve a vontade de continuar vivo. Luiz Alberto... Como se chamar essa mulher que você tanto amou? Sua segunda esposa. Samantha. Meu Deus. Então, é verdade. Sou eu. Eu. Eu tenho o que dizer a ele. Eu não vou poder me segurar. Eu tenho o que dizer a ele. Que eu estou viva. Que sou eu, a esposa dele. Meu amor, quem te fez isso, hein? Por que não roubaram nada? Como é possível que eu tenha acreditado você assim? Eu não tenho roubado nada. Você não imagina quem pode ter sido, Ana Bela? Não. Não. Eu não acredito nisso. Antes de conhecer você... Samanta era o meu grande amor. E Deliano era o sobrenome dela. Era, sim. Samanta Deliano. E durou muito tempo? Não. O nosso amor foi tudo muito rápido e sorte. Eu a conheci numa fazenda que se chamava Promessa. Eu tinha um avião e sofri um acidente e... Ela salvou a minha vida. Ela salvou a minha vida. Te salvou? Sim. A boca... O sorriso e os lados dela... Se parecem tanto com os seus, Sorte. Foi a primeira que eu vi quando recuperei os sentidos. Sorte. Quando vai me deixar ver o seu rosto? Não, Rodolfo. Por favor. A qualquer momento... Não vou poder me controlar. E eu juro que vou arrancar essa máscara. Porque eu quero ver o rosto da mulher por quem eu me apaixonei. Não, Luiz Alberto, por favor. Não faça isso, porque pode se arrepender. Por quê? É tão feio assim? Eu não acredito que por trás dessa máscara tenha o nariz torto ou os olhos desgos. Prometa que não vai fazer isso. Até eu te pedi. Não sei se vou poder. Me prometa. Porque senão, você não vai me ver nunca mais. Está bem. Eu prometo. Até você me pedir. Agora, me fala uma coisa, bonitão. Como você fez para que as chamas não desfigurassem no seu rosto? Porque eu imagino que o avião se incendiou todo, ou não? Não, não foi assim. Como? Não houve um incêndio? Felizmente, o acidente causou poucos danos à fazenda. Mas, para mim, foi uma bênção. E como foi que você quase morreu? Porque a conheci. Ela, a Samanta. Ela me fez perder a linha. Eu estava seco por dentro. Você não imagina as loucuras que eu fiz. E tudo por ela. Porque a Samanta não só salvou a minha vida. Não só assarou as minhas feridas. Como... Como curou o meu coração. Ela me devolveu a fina da sorte. Ainda estão juntos, Laura. Eu não quero perdê-la. Dá tempo, Rodolfo. Tempo. Para quê? Para que aconteça o mesmo que aconteceu com esse sujeito? Eu já disse. Samanta é casada com ele. E Luiz Alberto Aranguri legalmente é o marido dela. O que você não entende, Laura? É que na mente da Samanta, o nome de Luiz Alberto Aranguri significa dor, sofrimento. Eu não quero que ela tenha que passar por isso de novo. Eu também não. Mas ela tem que descobrir o que foi que aconteceu. Porque todos pensam que ela está morta. Mas não tem por que perguntar a ele. Não tem por que perguntar a Luiz Alberto Aranguri sobre a versão dele da história quando ela tem a mim. Calma, Rodolfo. Eu posso devolver a ela as lembranças. Por isso, diga a ela, Laura, que... se ela quiser mesmo reconstituir o passado, tem que me procurar. E não a ele. Rodolfo. Laura. Eu a amo de verdade. Estou disposto a ajudá-la em tudo. Até logo. Por favor, me diga se você pode ficar comigo. Esqueça esse sujeito. Ciúmes, Luiz Alberto. Desde que a conheci, eu sinto que preciso de você. porque... é como se estivesse de novo com a Samanta. Não fala isso, Luiz Alberto. Não, não. Não interprete mal o que eu estou dizendo. Com você, estou acordando de todo esse pesadelo que foi a morte da Samanta. Saber que a perdi para sempre. Mas tem a sua filha. Uma menina que ela não conheceu porque a Samanta... Samanta morreu convencida de que essa menina nasceu morta. É o cuidado dele ter sofrido muito, né? É. Eu não estava com ela. Mas agora está comigo. Eu sei. E com você, eu posso falar dela, de você e de mim. Depois da Samanta, eu juro que você é a única mulher que conseguiu invadir o meu coração. Ai, Luiz Alberto. Você, assim como a Samanta, uma vez está curando o meu coração. Estou com você e sinto que voltei à vida. Ao amor. Eu sinto que estou me apaixonando por você, Sartre. Ai, Tadeu. Eu adorei. Ai, que lindo. Ai, eu estou com vontade de me beriscar para ver se eu não estou sonhando. Tadeu. Meu amor, não precisa. Você está aqui com o seu Tadeu. Seu Tadeuzinho. Vem. Obrigado. Se você quiser, eu te dou um beijo. Como nos contos de falta. Que tal, meu amor? Tadeu, o que é isso? Não é elegante. Não, meu amor. É só um um beijinho. Vem cá, meu amor me dá. Vem, vem, vem. Senhor, agora é aqui e com outra mulher. Tadeu, olha, podemos ir embora? Vamos, vamos. Macarena, você acaba de dizer que está feliz e contente por estar aqui. Por que você quer ir embora? Pois é, mas é que eu quero ir num lugar que seja mais íntimo. Porque aqui tem muita gente. Tadeu, vamos. Tá bom, tá bom. A gente pode ir, mas primeiro eu quero beber alguma coisa. Depois a gente vai embora. Bom, este é o lugar onde está o seu querido esposo. Ai, meu Deus, eu tenho que ser forte. Não, não se preocupe. Lembre-se apenas que vai acabar com as dúvidas e logo se sentirá forte. Que beleza. Lá dentro deve estar bom mesmo. Ai, mamãe, por favor. não acha que já está bem grandinha? Ai, está bem. Tchau. Espera um momentinho, eu vou com você, Raíza. Não, não. Eu resolvo isto sozinha. E se o Luiz Alberto estiver realmente lá dentro e reconhecer você? Não importa, Raíza. Para que existe a improvisação? Não. Amanhã eu conto tudo. bem, minha morena. Esta noite você não vai esquecer nunca mais da sua vida, minha morena. Sim, sim, sim. O que você quiser, mas vamos logo, vamos rápido. Você está com muita pressa, está com mais pressa do que eu? Essa separação fez muito bem a você, né? Nossa. É nova aqui? Só, eu estou começando hoje. Eu sou o chefe de treinamento das recepcionistas. Eu já volto, e quando voltarmos vamos conversar. Anda, vamos logo. Aí. Para, para com o Luiz Alberto. Por quê? Tem medo do que pode sentir? Não, não é isso. O que está sentindo, então, me diz. Eu te senti. Eu senti o seu coração batendo. Como o da Samanta que uma vez bateu aqui junto ao meio. Luiz Alberto, você está muito confuso. Está confuso comigo, com ela, com a Samanta. Sempre foi assim. Por isso, eu te procurei, porque tudo em você me lembrava a Samanta. Mas isso acabou. Mas você não sabe quem eu sou. Então, me diz. Luiz Alberto, olha para mim. Olha para mim. Olha nos olhos e me diga o que vê. Vejo uma mulher. Uma mulher que não quer mostrar o seu rosto. é isso mesmo. Tem razão. Espera aí. De onde você apareceu, menina? Por que não está com o uniforme? É que eu sou nova. Ah, é? Mas ninguém me disse nada. Vou falar com a dona Laura, porque senão me manda embora. Ei, ei, ei. Espere, por favor. Olha. Eu preciso saber. Vem cá. Onde está um possível cliente de vocês? Eu preciso saber. O senhor Luiz Alberto Aranguri. Olha ali. Está ali. Mas ele tem dona. atrapalha? Ah, tá. Muito obrigada. Por que você está sempre arranjando uma desculpa para me deixar? Eu posso servir? Ah, claro. Sirva e nos deixa sós, por favor. Luiz Alberto, por favor. Eu... eu sirvo. Hoje eu tenho... que atendê-la, animá-la, agradá-la. O que espero? Deixe-nos a sós. Com licença. Hoje vamos brindar... a você, a mim, e... não, a nós dois. a nós. Saúde. 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 Eu preciso de outro, por favor, senhor. Quem você vai querer que eu procure? Não, não, não. Não se trata disso. Primeiro, responda uma pergunta. Você quer ganhar dinheiro? Muito dinheiro, esta noite? Claro que sim. Você quer que eu faça o quê? Quer saber tudo sobre mim? Mas você não vai me deixar ver nada de você por trás dessa máscara. Não vai me deixar senti-la. Senti-la como eu quero, sorte. Sorte, pode vir aqui comigo? Claro. Ela não vai sair daqui. Mas, Alberto, eu já volto. Se levantou. Fica frio, homem. Ela saiu sozinha? O sujeito está ali? O que está pegando? De qualquer maneira, vai lá. Anda, anda, vai lá. Não perca ela de vista. Anda, negro, vai lá. Samanta. Imbecil do Arakure. 48. 49. 50. Por que insiste com esse sujeito, Samanta? Por que esse sujeito só sabe fazer mal a você? Por que, Samanta? Por que insiste? Rodolfo, Rodolfo. Entenda, entenda. Menta na sua cabeça. Quando a Samanta recuperar a memória, vai voltar para ele. Porque o Arakure continua sendo marido dela, queira ou não. É marido dela. A Samanta não volta, droga. Não volta. O que ela estará fazendo? Blackjack, traga ela. Traga logo, Blackjack. Droga. Agora você já pode ver. Ah, é? Uhum. Ellie. Tem certeza? Sim, pode ir. Ela está esperando. Ei. Estou aqui, sorte. Deixe-me ver você. É você? Sim, Luiz Alberto. Não sou sorte. Sou Raíza. Sou esposa. Decepcionado. Será que era o Rodolfo mesmo? Alô? Alô? Mas que estranho, não escuto nada. Samanta? Por que você está aqui e não no cassino? É que a Azulmira me disse que o Rodolfo tinha ligado. Que estranho. O telefone não tocou aqui. Bom, a menos que tenha tocado no escritório. Mas aqui na casa, não tocou. Ué, mas a Azulmira foi pessoalmente me buscar no cassino. E me disse que o Rodolfo tinha ligado aqui pra casa. Quem mandou você me seguir, Raíza? E ainda tem coragem de me destratar desse jeito? Agora eu entendo por que o nosso casamento não dá certo. Porque você sempre... Sempre o quê? Sempre o quê, Luiz Alberto? Você sempre sai com outra. A única coisa que você faz é isso. É me enganar. Não me tratar como sua esposa. Quer saber de uma coisa? O nosso casamento é como essa máscara. Pura aparência. Pura mentira. Olha, fala baixo. Qual o problema? Tem medo que ela saiba que eu estou aqui? Ou prefere ir lá pra dentro? Abraçá-la? Fica quieta, Raíza. Fica quieta. Para com isso, cara. Sorte. Sorte. Apareça. Sua lata de maridos. Para com você falhaçador. Sai daqui. Sorte. Que nada. Samantha saiu ainda há pouco. E logo depois a Anguren saiu. E o Black Jack não a trouxe. Isso está me cheirando mal. Não, senhor. Que aconteça o que tiver que acontecer. Dessa vez não. Eu ganhei dinheiro limpo, senhores. Que tal? Ganhei no minuto que ganho aqui no mês. Imaginem só. Aquela mulher me pagou um dinheirão por uma bobeira. Bem? Zulmira. O que é? Que história é essa que o Rodolfo tinha ligado aqui pra casa? Por quê? Não conseguiu falar com ele? Ai, dona Samanta. Será que a ligação caiu? Zulmira. A Neide me disse que o telefone não tinha nem tocado aqui em casa. Agora explica que história é essa que o Rodolfo tinha me ligado. Não, entre sorte. Eu não existo absolutamente nada. Não me tome por idiota, Luiz Alberto. Escuta, pense o que você quiser. Quem pode pensar o que quiser e fazer o que quiser é você, não é isso? Olha, eu não quero mais discutir com você. Entra aí, vamos embora. Eu também não quero. Não, me solta, me solta, me solta. Vamos embora, pelo amor de Deus. Para com isso. Você parece maluca. Droga de máscara. Zulmira, cadê a máscara? Você me disse que ia me devolver. A máscara? Eu devo ter esquecido por aí. Eu vou procurar agora. Zulmira, eu estava falando com o senhor Arancur, hein? Você me interrompeu por nada. Quem disse que eu tinha um telefonema do Rodolfo? Por acaso foi o Malte? Não, não foi isso. Eu não vi o senhor Guanipa esta noite. Então, quem foi? Acho que foi um dos garçons. Eu vou perguntar, tá bom? O que foi que deu na Zulmira? Ah, minha amor, era o que eu queria saber. Samantha, o que é que você está fazendo aqui sem a máscara? Ana Bela, o que está fazendo aqui? Papai, está dormindo. Mas eu disse que não era bom ela ficar aqui. Mas por que não? Não temos mais nada a esconder. Não vamos falar sobre isso agora. O importante é que você recuperou a consciência. Como se sente? Feliz, papai. Você está louco, Salvador? Sim, papai. E não sei que parte do meu corpo dói mais. E mesmo que pareça contraditório. Estou feliz. O que está comigo? Minha mãe, o senhor, por que estão aqui? Veja, eu cuido disso. Ai, Black Jack, me assustou. Eu não sei por que, se você sabe que eu sempre estou do seu lado. Aham, vou falar nisso, por que isso está aqui? Coisas da vida, Samantha. Obrigada por me trazer para a sua casa. Raíssa, podemos conversar. E vamos falar de quê? É assim que você soluciona as coisas? Nada aqui tem solução. Ou tem. Por isso, cada um devia seguir seu caminho. Boa noite. Eu pensei que você era mais inteligente, Raíssa. Eu sou. Eu sou Luiz Alberto Aranguren. Por isso, vou me retirar a tempo. E você, se for um pouquinho mais honesto, deve voltar para o cassino e procurar a sua sorte. Tenho que matar a Sarah. 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 Eu tenho... Bezóide. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Durma, dona Alba. A senhora viu que eu despachei o Samuel. Ele me pediu para escolher entre ele e a senhora. Já viu. Eu estou aqui. Eu não vou aceitar esse tipo de pressão. Além do mais, esse é o meu trabalho. E eu amo muito a senhora. Quero um calmante. Samuel! O que foi, Bezóide? Ali, 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 ali. É o Rosendo, eu juro, é o Rosendo, eu juro, ele está ali. Boa noite. Boa noite, doutor. Como está tudo aqui? O que houve, Sarah? Por que não está dormindo? Ela está muito agitada, desde que a senhora Bethesda esteve aqui. Não se preocupe, meu amor. Você tem que descansar. Amanhã você fará os exames. Tem que descansar para que tudo corra bem. Ela queria ficar com a dona Alba esta noite, mas eu não deixei. A dona Alba me avisou para não confiar na senhorita Bethesda. Mas por que Bethesda gosta muito da Alba, assim como toda a família? O senhor vai me perdoar, doutor Hidalgo, mas... O senhor tem que avisar o senhor Oranguren. A senhorita Bethesda não está nada bem. Eu não matei, Helena. Eu não matei, Helena. Eu não matei, Helena. Eu não matei, Helena. Amém.